Eu quero estar ao seu lado Enquanto a vida viveu O mundo deixei para trás Não quero em meu coração Estou aqui com o cantor e compositor Monimar Cantor e compositor R. Gomes Amém Vou deixar aqui o canal dele aqui Pra você dar uma passadinha Quem não for inscrito no canal dele também Se inscreva no meu canal Se não for inscrito também Bora lá, fazer uma dupla aqui entre Monimar e eu pra ver se Vamos cantar aqui Pra ver se fica bonito Se ficar bom, nós vamos louvar o Senhor Nas igrejas Composição é dele? Deus me deu pra honra e glória no nome dele É pra nós cantar mesmo Deus é nome de tudo Na terra, no céu e no mar É dele a fonte da vida Que governa em todo lugar Seu trono está lá no céu Mas posso sentir ele aqui Dentro do meu coração Sua voz Até que eu posso ouvir Senhor, não me deixe sozinho Sem ti nada posso fazer Eu quero estar ao seu lado Enquanto a vida viveu O mundo é cheio para trás Não quero em meu coração Prefiro a vida contigo Meu dia e a hora Enquanto a vida Jesus fez tanto milagre Alegre, alegre eu posso falar Eu grita pra quem já não tinha O céu tem pra nós lugar Por onde ele passava Brilhava com a sua luz Jesus perdoou o seu pecado E deu sua vida E deu sua vida na cruz Senhor, não me deixe sozinho Sem ti nada posso fazer Eu quero estar ao seu lado Enquanto a vida viveu O mundo deixei O mundo deixei para trás E não quero em meu coração Prefiro a vida contigo Meu dia e a hora Senhor, não me deixe sozinho Prefiro Sem ti nada posso fazer Sem ti nada posso fazer Eu quero estar ao seu lado Enquanto a vida Enquanto a vida viveu Pra um dia morar A decisão Fé é benção Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 Amém